Pronto, agora vamos descobrir o que é o apanhador de pássaros. O que está falando o cara? Eu não sei, deve ser que ontem esse cara deve estar seguindo a gente. Quem é aquele homem com capuz? Exatamente, bomba. O que é o apanhador de pássaros? Só isso? Não, não. Ei, moça do GPS, por que não diz logo o que é apanhador de pássaros? Esse telefone é uma palhaçada. Red não sabe o que é palhaçada, bomba. Com certeza, ele está assim muito nervoso agora. E o que vai fazer agora? Não acredito, por que esse telefone do garoto não me entende? Deve ser que ele acha do que você é feio. Eu não sou feio, esse telefone é uma palhaçada. Eu não sou feio, esse telefone é tudo. Eu não sou é feio, esse telefone é o teu caro? Obrigado.